Olá, 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 olá. O meu nome é Agatha. O meu e-mail é duniazada.com e esta é a leitura de tarot interativa para o mês de dezembro de 2021. Dezembro de 2021, você tem três opções. Opção número 1, opção número 2 e opção número 3. Faça então a sua escolha. Já escolheu? Perdão, muito bem. Vamos então à primeira opção. A primeira opção. Se escolheu então aqui a opção número 1, eu vou usar o Stella Tarot. Stella Tarot. E vou usar então a tiragem da Cruz Céltica, que vai ser uma tiragem de 10 cartas. Eu já tinha baralhado antes de começar a gravar, mas vamos baralhar aqui mais um bocadinho. Vamos ver então como é que vai ser o mês de dezembro de 2021. Para si, que escolheu aqui a primeira hipótese. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Dezembro, dezembro de 2021. Dezembro de 2021. Dezembro, dezembro, dezembro de 2021. Vamos cortar, vamos cortar. Vou então mostrar as 10 cartas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos ver quantos arcanos maiores é que você tem. Você tem um, dois, três. Tenho três arcanos maiores. Não, um, sim, três arcanos maiores. Portanto, é possível que para alguns haja alguma transformação, para aqueles que escolheram aqui a primeira hipótese, haja aqui alguma transformação para o mês de dezembro de 2021, mas aquilo que me parece é que já houve, esta transformação já ocorreu em novembro de... Eu disse 2017, não. Dezembro de 2021, mas parece-me que em novembro de 2021 já ocorreu esta transformação. Ok? Vamos então ao tema. O tema é simbolizado pelo 3 de Paus. Portanto, isto pode ser aqui sucesso. A nível pessoal, a nível de carreira, algum género de sucesso a nível financeiro, por aí fora, que você pode ter em dezembro de 2021. Claro que também pode ser outro género de sucesso. Agora vamos pensar noutra coisa, em termos de saúde, por exemplo. A propósito, eu estou a fazer esta leitura a 2 de janeiro de 2021. É, meu Deus, estou a fazer isto com alguma antecedência. Isto também pode estar conectado, por exemplo, com aquele bichinho que nós ainda temos, aquele bichinho 2020, não é? Portanto, este sucesso também pode ser a nível de saúde, por exemplo. Você pode ter sucesso em lutar contra este bichinho a nível de saúde. Pode ser que... Eu vou dar a hipótese, ok? Não estou a dizer que isto vai acontecer. Algumas pessoas da sua família tenham sofrido bastante com isto, da sua família, ou que você tenha conhecido, ou pessoas próximas... Perdão, peço desculpa. E você talvez também tenha apanhado, Deus queira que não, não é? Mas você consegue, ou não apanha porque consegue lutar de modo efetivo contra este bichinho, ou se apanha, novamente tem sucesso em que este bichinho se vá embora, pelo menos de si. Ora, isto também pode ser sucesso a qualquer outro nível. Isto também pode ser uma viagem, embora neste baralho não esteja muito visível, portanto pode... Depende, também, não é? Depende. Cavaleiro. Cavaleiro. Mais. Isto também pode ser, você investiu em alguma coisa e agora tem sucesso em dezembro de 2021. Sei lá, vou dar outro exemplo. Bitcoin. Investiu em moeda digital. De repente aquilo sobe imenso em dezembro de 2021 e você fica rico ou rica. Também pode ser isso. Agora, isto pode ser também a nível criativo, não é? Você pode ter sucesso enquanto, como artista, seja qual for a arte. Agora, aquilo que ainda não é visível é representado pela princesa de paus, que é tipo o valete de paus, que é... pode haver aqui uma coisa nova que você inicia e essa coisa nova a nível criativo, seja... Agora vou dar outro exemplo. Um podcast, um canal de YouTube, seja lá o que for, perdão, pode, de repente, pode atingir muito sucesso em dezembro de 2021. É algo novo, algo que você faz com entusiasmo, com alegria. Ok? Outra de forma de ler, vou outra vez àquela coisa do bichinho. Isto pode ser trazido para si, para a sua casa, por uma pessoa mais jovem, por um adolescente, por uma criança. Vai à escola, a criancinha vai à escola, volta à casa e depois, pronto, é isso. Claro que também pode ser durante o Natal, Ano Novo, por aí fora. Agora, a base, a raiz, o que é que nós temos aqui? Temos o dependurado, que é... Que é, por exemplo, um tempo de espera. Perdão. Para alguns, o tempo de espera acabou, por exemplo. Ou vai ter que esperar mais algum tempo até que este sucesso, seja ele qual for, se manifeste totalmente. Ou... Você começa uma coisa nova, que lhe dá, assim, que você começa com grande entusiasmo, com muito fogo, com muita vivacidade, com muita alegria. É uma coisa que o encanta ou a encanta. Eu volto a pensar podcast, canal de YouTube, por aí fora. Mas vai ter que esperar aquilo não arranca assim lá muito bem. Vai ter que esperar até arrancar bem, até esse sucesso se obter consigo. Porém, como eu tenho aqui o mundo no passado, que é o universo, também me parece que este sucesso já vem de novembro de 2021. Se calhar você começou qualquer coisa em novembro de 2021 e agora em dezembro de 2021, apesar de algum género de espera, já começa a ter aquele sucesso, mas ainda não é um sucesso incrível, aquele sucesso que você quer. Outra forma de ler, como eu já lhe disse, é doença. Isto pode haver aqui doença que você luta contra ela. É aquele bichinho, mas pode ser qualquer outra coisa. Você luta contra isso, eu diria, com sucesso. Ou isto também é outra forma de ler, é ver as coisas através de outra perspectiva. Ter outra visão do mundo. O passado conectado com o presente e o futuro é aqui o universo, que é o mundo. Por exemplo, você pode ter viajado, pode ter saído do estrangeiro há relativamente pouco tempo, ou pode ter viajado para o estrangeiro há relativamente pouco tempo, eu diria que em novembro de 2021, ou emigrou, ou saiu, ou se calhar já tem emigrado há algum tempo e agora regressa à casa. Ou houve aqui um fim de um ciclo na sua vida, em novembro de 2021, e há o início de um novo ciclo na sua vida, em dezembro de 2021. Houve uma coisa que acabou e há agora uma coisa nova que começa, ou você atingiu algum género de êxito, a nível pessoal, profissional, até artístico. Agora, aquilo que está na sua mente, ou aquilo que você quer, nós temos a morte, calma. Aquilo que você quer é uma grande transformação na sua vida. Aquilo que você quer é que, se houver aqui um impasse na sua vida, que está a impedi-lo ou a impedi-la de plenamente ter acesso a este êxito ou sucesso, você quer que este impasse termine, este período de espera termine, e que haja uma verdadeira transformação na sua vida. Agora, se houver aqui doença, aquilo que você quer é que, novamente, esta doença acabe, rapidamente. Você também não quer ser dominado por esta doença, totalmente. E pode ter havido aqui algum género de falecimento à sua volta, ou em novembro de 2021, até em dezembro de 2021. Eu não estou a dizer que seja alguém próximo, mas, de alguma maneira, pode atingi-lo ou atingi-la de modo emocional. Pode ser um vizinho, por exemplo. Perdão, peço desculpa. A meio do mês temos o quê? Temos a rainha de discos, que pode representar, eu diria, uma mulher, no fim dos 30 anos de idade, ou já depois dos 40, de um signo de terra, capricórnio, virgem ou touro. Talvez até capricórnio, porque dezembro é um mês também conectado com o signo de capricórnio. Portanto, isto se for você, se tudo isto representá-lo ou representá-la, a meio do mês você pode ter a estar aqui a receber um grande pagamento a nível, sei lá, pode estar a receber muito dinheiro, não sei, a nível financeiro, a nível económico, está tudo a correr muito bem, ok? Se calhar teve aqui que esperar por alguma coisa, porque se calhar teve aqui uma notícia, porque a princesa de paus ou a velha de paus também pode ser uma notícia que você recebe com muita alegria. Uma notícia de grande sucesso, de grande êxito. Sei lá, estou a pensar, eu vou dar aqui este exemplo, estou a pensar que lhe sai o Euromilhões, ou lhe sai assim num grande prémio, não sei, até pode ser isso. Mas você pode receber dinheiro mais ou menos a meio do mês de dezembro de 2021, ou pode ter algum género de grande bónus, que vem a partir do seu emprego. Pode até ter a receber dinheiro, por exemplo, a parte de alguém da sua família, a sua mãe, a sua avó. Isto também é ver as coisas de uma maneira muito pragmática, muito realista, muito terra a terra, fazer planos também para o futuro, conectados com o seu dinheiro, mas vai olhar para o seu dinheiro, para os seus recursos financeiros e económicos, de uma maneira séria, pragmática, realista e a longo prazo. Eu estou a pensar que o sucesso que você tem, tem a ver com o dinheiro. Você investiu em qualquer coisa, pode até ter sido no estrangeiro e agora vai receber os ganhos. Ok? Mais. Também estou a pensar em reforma. Finalmente você começa a receber a reforma onde quer que esteja. Isto também pode ser um investimento, você começa aqui uma coisa nova, certo? E alguém da sua família ou alguém que você conheça, que tem dinheiro, que é uma mulher, investe naquilo que você está a fazer. Se for algo conectado com saúde, a meio do mês você está bem ou também pode ter aqui alguém a ajudá-lo, a ajudá-lo, a mãe, a mulher, a tia, a avó, alguém que lhe dá a comida que é feita em casa, alguém que lhe dá produtos naturais, alguém que o ajuda ou a ajuda em termos de saúde, a recuperar. Depois, aquilo que está na sua, perdão, a próxima carta está a representá-lo ou a representá-la e temos aqui o 9 de espadas, você realmente está muito preocupado, ou preocupada, está assim, pressivo, não consegue dormir à noite, tem pesadelo, está... Porquê? Porque se calhar tem que estar à espera aqui de alguma coisa. Há aqui sucesso, mas você tem que estar à espera e você acha, ai meu Deus, nunca mais vem, nunca mais chega. Eu vou dar novamente o exemplo da reforma. Você trabalhou durante muito tempo no estrangeiro, depois volta ao seu país natal, ou até sai do seu país natal e vai para outro sítio, mas a reforma nunca mais vem e você está, tipo, durante os primeiros 9 dias, está super preocupada ou preocupada. É pá, o dinheiro nunca mais vem, não sei o quê, não sei o quê. Outra forma de ler, como eu já disse, se for aqui dinheiro que você vai receber, você está muito preocupada ou preocupada porque pode ser assim um valor enorme, que até pode ser algo conectado, por exemplo, com ser artista, com arte, não sei o quê, com livro, com jogos, não faço ideia. Imagino que você escreve uma história e depois há uma grande empresa que lhe compra os direitos dessa história para fazer jogos e você vai ganhar imensos... Perdão, novamente, peço desculpa, royalties, sei lá, milhões, não faço ideia, estou a dar aqui todos, todas as hipóteses. Outra forma de ler é ou se está doente, Deus queira que não, não se sente lá muito bem e está muito preocupada ou preocupada com esta doença. Pode ser aquela coisinha, não é? Mas pode ser outra coisa qualquer. Agora, a próxima carta está na posição do meio ambiente, a rodeá-lo ou a rodeá-la, ou também a forma como você é visto ou vista pelas outras pessoas. E nós temos aqui o cavaleiro de copas, que eu agora não me lembro se é o cavaleiro, se é o rei. Peço imensa desculpa, vou aqui ver quem é que é o rei e a rainha. O rei e a rainha. Pois este é o cavaleiro e aquele é outro cavaleiro. Aqui é cavaleiro, cavaleiro. É porque às vezes há aqui cartas que eu não as uso muitas vezes e elas têm aqui nomes diferentes. Príncipe. Pois, exatamente. Isto é o príncipe. Onde é que está o rei? O rei tem que estar... Ah, o rei é o... Pois... Temprança. Se não há... Não há... Isto é a rainha. Tem que haver um rei. Então há reis, pá. Somente, peço desculpa, outra rainha. Tem que haver... Não há reis. Ok. Príncipe. Outro príncipe. Pois é o príncipe e a princesa. É o cavaleiro e é a rainha. Pois, exatamente, outra rainha. Princesa, exatamente. Então é assim. Isto vem aqui como rei. Perdão, como cavaleiro. Mas isto é o rei. Isto é o rei de copas. Em baralhos tradicionais. Tradicionais. Eu peço desculpa. Porque às vezes já os... Quem cria os baralhos lembra-se de dar nomes um bocadinho diferentes. Portanto, apesar de aparecer aqui como o cavaleiro, é o rei. É o rei de copas. Portanto, você é visto ou vista como alguém que é muito empático ou muito empática, tem muita compaixão pelos outros, é uma pessoa que dá suporte emocional às outras pessoas, que sabe ouvir os problemas das outras pessoas, que sabe dar bons conselhos, é uma pessoa muito intuitiva, é uma pessoa com quem se pode contar, é uma pessoa que ama incondicionalmente, que tem muito amor para dar, é uma pessoa sábia. Portanto, pode ser vista ou vista desta maneira. Esta pessoa pode ter mais de 30 anos ou mais de 40 anos, de um signo de água, caranguejo ou câncer, escorpião ou peixes. Portanto, você pode ser uma mistura, por exemplo, de fogo, terra e... Sim, de fogo e de peixes. De fogo e de água. Ou... Perdão. Isto é o meio ambiente à sua volta e o cavaleiro de copas, neste caso, o rei de copas, pode ser uma pessoa que é um médico. Um médico? Pode ser uma médica? Estou a pensar que é mais um médico. Médico, enfermeiro? Qualquer pessoa conectada aqui com a parte hospitalar, com a parte de saúde. E esta pessoa, que se você estiver doente, Deus queira que não, vai dar um ótimo tratamento. Portanto, toda a gente à sua volta sabe que você está a ser bem tratada ou bem tratada. Outra forma de ler, esta é uma pessoa muito generosa. Portanto, você pode também ser visto ou vista como uma pessoa muito generosa ou até como uma pessoa muito intuitiva, psíquica, vidente quase. Você também pode ser visto ou vista desta maneira. Depois, a próxima carta está na posição de medos, desejos ou conselho e temos o 4 de discos. 4 de discos é o medo de não ter estabilidade a nível material. É assim, é que é um medo que tem a ver com dinheiro. Porque há dinheiro aqui a chegar, mas nunca mais chega. Se calhar porque você é muito generoso ou generosa e anda a dividir com muita gente. Mas você tem medo de não ter estabilidade financeira. O seu desejo é ter estabilidade financeira. O conselho. O conselho aqui é guardar o seu dinheiro. Não ser egoísta, ok? Não ter ideias fixas, não é? Mas, por exemplo, isto é uma parte negativa. A parte positiva é tentar ter a maior estabilidade possível também a nível mental. Não se preocupar demasiado. Ter estabilidade total, mentalmente, fisicamente, emocionalmente, por aí fora, mas também guardar dinheiro ou não não esteja a dividir com toda a gente. Ok? Tipo, guarda o seu dinheiro. Não sei se isto faz sentido para si. Faz sentido para si. Depois, o resultado é o sete de paus. O sete de paus é quando nós temos que nos defender a nós, os nossos princípios, os nossos valores. Sabe o que é que eu estou a pensar novamente? Por exemplo, está-se a defender o quê? Daquele bichinho de uma doença qualquer de algum género de enfermidade. Enfermidade, sim. Pode ser isso, não é? Você está-se a defender daquela coisinha que se calhar em dezembro de 2021 ainda anda por aí, não é? Ou você está-se a defender das pessoas que lhe andam a pedir imenso dinheiro. Não sei se isto faz sentido. Outra forma de ler. Você tem princípios e tem valores, o que também, de alguma maneira, se conecta aqui com o 4 de discos, que também é uma pessoa que é um bocadinho, às vezes, é muito cabeçuda. Cabeçuda é do género, pensa de uma maneira e não muda de ideias. Portanto, você está aqui a defender as suas ideias, os seus valores e os seus princípios mais por volta do fim do mês. Talvez na última semana você vê-se obrigada ou obrigada a defender a sua posição, a sua forma de ver as coisas, os seus valores e os seus princípios. Ok? Isto também me diz que também você pode estar a defender, se calhar demasiado, de algum género de transformação na sua vida. Isso que é uma transformação inevitável, você não quer que esta transformação aconteça, mas ela vai acontecer e você se calhar está-se a... Porque eu estou a ver aqui este senhor do set de paus ali a olhar na direção da morte. A morte é uma transformação, não é morte-morte, é uma transformação. Você está-se a defender-se ou tentar impedir que haja aqui uma transformação na sua vida. Sei lá, vou dar outro exemplo. Se calhar está na altura para alguns da sua reforma e já lhe foi dito que você tem que se reformar. O que também explica aqui o dependurado porque é um período de pausa. Período de pausa, ok? E você não quer. Também pode ser isso. E está-se a defender disso. Portanto, está-se a defender de uma transformação na sua vida que vai ocorrer. Também pode ser esse o caso. Portanto, há aqui muitas formas diferentes de ler estas cartas. Apesar de tudo, eu espero que tenha aqui um ótimo mês de dezembro de 2021 e também já agora um ótimo 2022. Muito bem, nós vamos então para a opção número 2. Vamos para a opção número 2. Olá, meu nome é Agatha. O meu e-mail é duniazada.com. Nós vamos então ver como é que vai ser o seu mês de dezembro de 2021. para si que escolheu aqui a segunda pódice e eu vou usar para si o Prisma Vision de Staroh que é um baralho muito cheiro, muito bonito. Eu já tinha baralhado antes de ter começado aqui a gravar mas vou baralhar outra vez como é que vai ser o mês de dezembro de 2021 para aqueles que escolheram aqui a primeira opção. Como é que vai ser o mês de dezembro de 2000 perdão, primeira opção não, segunda opção para aqueles que escolheram a segunda opção segunda opção segunda opção como é que vai ser dezembro de 2021. Dezembro de 2021 para os que escolheram a segunda opção segunda opção segunda opção vamos ver ops vamos vamos ver vamos ver vamos ver isto é às vezes um bocadinho difícil de baralhar agora eu vou cortar e vou mostrar as cartas uma vão ser dez em que eu vou usar a cruxéltica que é uma tiragem de dez cartas duas três quatro cinco seis sete oito nove dez então vamos ver se você tem aqui arcanos maiores vamos ver se você tem aqui arcanos maiores tem um arcano maior tem um arcano maior portanto eu diria que não vai ser assim um mês o mês de dezembro de 2021 não vai ser um mês de grande transformação para si para aqueles que escolheram aqui a segunda opção o tema é representado pelo cavaleiro de paus portanto você pode fazer aqui uma viagem por exemplo alguns podem fazer aqui uma viagem aliás até tenho aqui o carro também me diz o mesmo pode haver aqui algum género de viagem sei lá durante o Natal ou durante o fim de ano se calhar as pessoas já podem viajar não é pode ser uma viagem de avião mas pode ser uma viagem de carro pode ser aqui uma viagem de lazer ou para visitar a família é uma viagem com os amigos porque eu tenho aqui o 3 de cálice ou o 3 de copas amigos de infância por exemplo ou seja vão todos passear vão passar o fim de ano juntos ou o Natal juntos ou até antes do Natal o que me diz que se isso acontecer talvez seja possível Deus queira que sim que as coisas mais em 2021 pelo menos em dezembro de 2021 já estejam muito melhores naquilo que se refere ao bichinho que anda por aí não sei se me explico eu estou a fazer isto esta leitura a 2 de janeiro de 2021 portanto ou lá desde há cerca de um ano ou lá desde o passado portanto não faço ideia como é que vão estar as coisas em dezembro não faço mesmo não faço não tenho noção não sei mesmo isto também é uma coisa que você pode iniciar com grande entusiasmo certo uma coisa nova uma coisa que lhe dá muita alegria você faz com vivacidade com impulsividade não se prepara muito com muito fogo muita paixão vou dar um exemplo que já tinha dado na primeira opção sei lá um podcast um canal de youtube uma coisa nova você nunca tinha tentado antes pode ser a nível criativo sim mas também pode ser a nível de trabalho você tem aqui um trabalho qualquer que até se calhar tem que viajar e é se calhar até gosta muito disso isto também pode ser literalmente uma nova paixão pode haver aqui uma nova paixão na sua vida pode haver aqui uma pessoa a entrar na sua vida que é uma pessoa um bocadinho impulsiva é muito apaixonada é ótimo estar com ele ou com ela mas não mas é do tipo está apaixonada ou apaixonada por si durante 3 meses depois vai-se embora portanto é uma paixão que pode não durar aquilo que ainda não é visível ou aquilo que você quer temos aqui o 9 de paus perdão peço desculpa esta carta está na posição de aquilo que ainda não é visível também pode ser um obstáculo temos aqui o 9 de paus que às vezes é quando nós nos defendemos quando nós defendemos aquilo que é nosso as nossas as nossas propriedades os nossos recursos físicos ou interiores isto também é a gente defender-se emocionalmente portanto você pode estar aqui a defender emocionalmente de alguém pode haver aqui uma nova paixão mas você pode não levar isto muito a sério ou a outra pessoa pode não levar isto muito a sério portanto pode entrar aqui uma nova pessoa na sua vida mas você não leva isto muito a sério mas a outra pessoa não leva isto muito a sério defende-se emocionalmente digamos e não não se abre a nível emocional se for uma viagem você está a guiar de maneira defensiva está a guiar devagarinho a raiz a base o que é que nós temos temos o 10 de espadas ok ok é assim o 10 de espadas não é uma carta lá muito positiva o 10 de espadas fala de um fim doloroso é uma coisa que acaba é uma coisa má que dói muito mas que acaba também às vezes é um sentimento de ser traído ou traída de ver tipo facas espetadas nas costas alguém lhe espetou metaforicamente falando uma faca nas costas é assim se calhar você guia de maneira defensiva porque se calhar no passado vou dar todas as hipóteses aqui já lhe aconteceu alguma coisa difícil pode até ter tido um acidente de carro Deus queira que não mas pode ter acontecido isso já no passado e é por isso que você guia de forma defensiva isto faz algum sentido para si isto também é uma fase difícil da sua vida má que era má esta fase era má que acabou definitivamente e agora de repente você tem imensa alegria tem imensa alegria e pode viajar ou se não tem um emprego tem um emprego ou se é como se pudesse viver livremente novamente agora o passado conectado com o presente e o futuro temos o rei de pentáculos o rei de pentáculos pode representar eu diria um homem no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40 de um signo de terra capricórnio touro ou virgem é uma pessoa que perdão se dá muito bem com o dinheiro sabe onde pôr o dinheiro sabe onde investir sabe com guardá-lo sabe como fazer crescer o dinheiro portanto tudo que está conectado com finanças economia com investimentos com contabilidade e por aí fora ele sabe lidar com isto de uma maneira como um perito pode também ser um líder pode ser o seu chefe por exemplo você pode ser esta pessoa e você pode ser o chefe e você é uma pessoa pragmática por exemplo isto pode ser uma pessoa pragmática realista terra a terra uma pessoa que lida com os recursos com o dinheiro de uma empresa ou qualquer outro recurso disponível novamente de maneira competente não é uma pessoa assim de grandes paixões o que me está a parecer é que eu estou a ver aqui um senhor que pega o touro pelos cornos não é? eu estou a pensar que você sempre se lidou sempre se comportou se você for esta pessoa aquela pessoa pragmática realista um bocadinho adorrecida que faz sempre as mesmas coisas que tem sucesso a nível profissional que tem dinheiro por aí fora mas que não o que também explica aqui o nove de paus de guiar de forma defensiva é como se houvesse aqui um uma uma erupção de alegria de contentamento e você de vida você decide agir de outra maneira talvez já mesmo em novembro de 2021 e em dezembro de 2021 você decide fazer qualquer coisa nova diferente entusiasmante ou isto pode ser sei lá um chefe pode não necessariamente representá-la ou representá-la assim você teve aqui por exemplo dinheiro trabalhou muito e teve aqui muito dinheiro até novembro de 2021 e depois decide sei lá ir por outra carreira ir fazer outra coisa desiste da carreira que tinha se calhar porque já ganhou dinheiro suficiente e já pode fazer outra coisa ou era um chefe que você tinha que era um bocadinho autoritário e que tinha muita era uma pessoa que tinha que ser as coisas tinham que ser tudo à maneira dele dele ou dela e você estava um bocadinho ficou farta ou farta e tipo que se lixe vou mas é fazer aquilo que eu gosto vou trabalhar por exemplo para si ou vou fazer aquilo que eu gosto ou trabalhou imenso 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 e agora dezembro é para viajar se calhar um mês todo de férias agora aquilo que está na sua mente ou aquilo que você quer temos aqui o o valete das espadas isto pode ser mensagens não é você pode sei lá contactar eu estou a pensar aqui em amigos ou amigas contacta uma série de amigos ou amigas e diz vamos todos viajar juntos já se pode viajar já se pode andar de avião vamos todos de carro até não sei onde até à praia até Fiji Copacabana não faço ideia ok vamos todos viajar ou alguém que o contacta ou a que contacta a si para fazerem todos uma viagem ou isto é uma mensagem uma mensagem que de alguma maneira deixa eu ver se eu consigo fazer isto não sei se já estas duas cartas estão juntas 10 de espadas e o valete de espadas estão aqui a ver fazem ali o passarinho está ali a agarrar um homem e ali atrás está ali outro uma pessoa jovem que está prestes ali talvez a matar o pássaro que é enorme então é uma mensagem a dizer que as coisas más acabaram pode ser aquele bichinho pode ser qualquer outra coisa na sua vida algo mal acaba e você tem essa mensagem e está muito contente porque se calhar outra forma de ler aqui o 9 de paus já não tem de ser defensiva ou defensiva já não tem de se comportar dessa maneira depois já se pode já se pode já se pode comportar de maneira mais espontânea a meio do mês nós temos aqui a rainha de paus a rainha de paus pode representar uma mulher no fim dos 30 anos de idade ou já depois dos 40 de um signo de fogo que é sagitário carneiro ou áris ou leão que é uma mulher muito criativa muito magnética sexy muito talentosa é uma líder naquilo que ela faz é uma perita naquilo que ela faz portanto você até pode pedir conselhos a esta pessoa digamos que você decide fazer aqui um podcast ou um canal de youtube então você vai ter com esta pessoa ah eu tenho grande eu admiro ou admiro-a muito gosto muito daquilo que você faz deixa eu ver se isto está para gosto muito daquilo que eu vejo no seu canal todos os dias eu não sei o que o que é que eu tenho que fazer para atingir o seu sucesso por exemplo pode ser isso isto também pode ser como eu já tinha dito uma nova paixão que até se pode desenvolver quer dizer pode começar de uma maneira até divertida durante férias por exemplo você pode estar até de férias e depois durante essas férias conhece-se uma pessoa e acham que era uma coisa só para um sei lá uma semana uma coisa assim desse género mas depois acaba por se transformar muito rapidamente há muita paixão muito entusiasmo muita alegria a meio do mês também também pode ser isso depois a outra carta está a representá-lo ou a representá-la a si temos o 3 de cálices que é um ou o 3 de copas que é a celebração de um sucesso com os amigos com as suas amizades com os amigos amigas está a celebrar qualquer coisa agora aquilo que está a celebrar pode ser uma coisa pessoal pode ser até através do zoom já nem sei como é que ele se chama ou pode ser fisicamente próximos uns dos outros porque se calhar já é possível essa proximidade sem colocar ninguém em risco mas eu estou a pensar em viagem com amigos por exemplo ou você está a celebrar qualquer coisa porque recebeu aqui uma mensagem em que você soube que uma coisa má acabou e agora você já não tem de ser defensivo ou defensiva já pode ser você totalmente depois a próxima carta está a representar o seu meio ambiente ou a forma como você é visto ou percepcionada pelos outros ao seu redor e temos o carro portanto você pode ser visto ou vista como alguém que fez uma viagem ou que vai fazer uma viagem que pode ter sido promovida ou promovida vai falar vai falar perdão vai para outra cidade vai para outro país eu estou a pensar que se calhar é outra cidade e ao fazer isso se calhar até descobriu que em novembro de 2021 você foi promovido temos aqui o rei de pentáculos não é? promovido ou promovida e agora em dezembro que vai para outro sítio mas se calhar entre entre assumir aqui uma nova posição ou um novo cargo de maior elevação profissional até lá você tem alguns dias ou mesmo uma semana ou duas de folga não é de folga mas de férias e está muito contente e está a celebrar com os seus amigos portanto os seus amigos todos eles sabem não é só os seus amigos que você teve aqui um sucesso a êxito a nível profissional isto também pode ser como eu já tinha dito viajar estou a pensar férias viajar com os seus amigos para celebrar qualquer coisa também depois a próxima carta está na posição de medos desejos ou conselho e temos o 5 de cálices você tem medo de deitar tudo a perder de não ser bom ou boa o suficiente tem medo de se desiludir tem medo de ficar deprimida ou deprimida que as coisas não resultarem bem tem medo de deitar tudo a perder por um lado o desejo o desejo é de não se desiludir o conselho é não beba muito é o que eu estou a pensar o conselho aqui é não pense no pior não fique deprimida ou deprimida e não beba muito também ok? pronto não beba muito eu volto a pensar que alguns se calhar já tiveram aqui problemas com acidentes no passado e você está com medo que isso aconteça outra vez por isso é que se calhar algumas das pessoas que estão a ver esta leitura se tiverem que viajar vão viajar devagarinho este carro está a viajar enquanto chove portanto você se calhar vai ter que fazer uma viagem enquanto chove guie devagarinho guie com cuidado eu diria que é esse o conselho e depois temos aqui o seio de cálices que é o seio de copas em baralhos tradicionais que é uma dádiva é uma oferta alguém lhe dá alguma coisa e dá-lhe generosamente porque lhe quer oferecer alguma coisa também é alegria é uma ingenuidade ingenuidade é aquele género de alegria que as crianças têm quando brincam umas com as outras na infância eu diria que as coisas acabam bem algo mau e doloroso que acaba você vai celebrar com as suas amizades que se calhar vai aqui até guiar vão sei lá podem até ir de férias e você e é com os seus amigos de infância temos aqui o seio de cálices e é ótimo sente-se bem sente-se ótimo isto também é uma como eu disse dádiva isto é esta também é uma carta uma carta que de alguma maneira representa cura isto pode ser aqui uma mensagem de cura a nível coletivo em dezembro de 2021 também pode ser isso por isso é que toda a gente está contente e não é só você isto também é uma oferta como eu tinha dito uma oferta de um emprego que você fica muito feliz isto é encontrar amigos de infância no fim do mês você pode encontrar aqui amigos de infância e está muito contente por estar com eles se for aqui um amor é um amor do género é um amor que se transforma muito rapidamente naquele género de amor que até ao fim da vida é soulmate alma gêmea você encontra a sua alma gêmea durante uma viagem para celebrar qualquer género de sucesso pode ter aqui uma relação de amor com um amigo de infância também pode ser isso isto também pode ser crianças você pode ter aqui a mensagem de que vai ter uma criancinha ficou grávida ou a sua esposa ou parceira ficou grávida é assim pode até estar muito bem com alguém durante as férias e no fim do mês descobre que você vai ser pai ou vai ser mãe por exemplo portanto há aqui muitas maneiras de ler estas cartas eu sinceramente eu vou ler isto de maneira positiva porque a maioria das cartas pareceram-me muito positivas certo? agora vamos para a outra opção vamos para a opção número 3 opção número 3 olá 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 meu nome é Agatha e o meu e-mail é duniazada arroba gmail.com e se você escolheu aqui a opção número 3 eu vou usar para si perdão o alquímico o tarot renude renude renovado eu já baralhei estas cartas antes de começar a gravar mas vou baralhar outra vez eu vou usar a cruz céltica que é uma tiragem de 10 cartas muito bem muito bem muito bem vamos ver como é que vai ser o mês de dezembro de 2021 dezembro de 2021 para aqueles que escolheram aqui a opção número 3 a propósito eu estou a fazer este vídeo a 2 de janeiro de 2021 quase com quase com um ano de antecedência ok? muito bem porque eu vou pô-lo disponível em novembro muito bem muito bem muito bem muito bem vamos ver vamos ver vamos ver para aqueles que escolheram a opção número 3 como é que vai ser o mês de dezembro de 2021 para si cortar e agora vou mostrar as 10 cartas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez quantos arcanos maiores é que você tem? você tem aqui um dois três arcanos maiores tem duas cartas de dez que são dez que também significam fins e tem um as eu diria que o mês de dezembro de 2021 é capaz de ser um mês de grande transformação para si para aqueles que escolheram aqui a hipótese número 3 e até pode haver aqui um novo amor porque eu estou a ver aqui os amantes todos muito bem divertidos não sei se dá para ver estão aí oh a divertirem-se estou a ver o sol que por acaso também são duas pessoas também ali muito juntinhas uma com a outra e depois no fim estou a ver o as de copas que também pode ser o começo um novo começo a nível emocional romântico amoroso por aí fora é assim pode haver aqui amor para alguns para algumas das pessoas que escolheram aqui a hipótese número 3 o mês de dezembro de 2021 pode vir com um novo amor parabéns se é isso você quer ou um bebezinho também pode ser um bebezinho porque para mim o as de copas eu sempre associei desde que comecei a ler estas cartas melhor a ler tarot para mim o as de copas foi sempre uma carta que eu associei com o anúncio de uma gravidez porque um dos primeiros baralhos que eu tinha o as de copas tinha um copinho e dentro do copinho estava um bebezinho o bebê simbolicamente significa algo novo que vai começar na sua vida a qualquer nível ir para a escola ter um novo emprego mudar de casa casar-se divorciar-se é mais não é divorciar-se não mas casar-se mas como era um bebezinho eu sempre associei aquilo a um nascimento de uma criança portanto para alguns e até aqui uma carta que está a representá-la ou a representá-la assim temos aqui os amantes que estão ali divertidos e depois o que acontece depois é um bebezinho pronto se não quer isso proteja-se não é isso ou se não é isso que quer olha não sei o tema vamos começar então aqui é representado pelo quadro de espadas e eu estou a pensar que se calhar alguns de vocês em dezembro de 2021 podem levar a meditação muito a sério podem começar um programa de meditação ou se já tem esse programa de meditação podem levá-lo mais a sério sei lá podem meditar mais minutos por dia podem meditar mais vezes por semana se calhar só meditam duas, três vezes por semana e passam a fazer a semana toda ou mais tempo em vez de 20 minutos 40 minutos é assim para alguns pode ser isso um programa de meditação que vai ajudá-lo ou ajudá-la a sentir-se melhor a nível emocional outra forma de ler é isto é o tema e com o quadro de espadas é não há nada a acontecer está tudo muito paradinho eu diria que isto talvez seja o início do mês de dezembro de 2021 e não está nada a acontecer nem para um lado nem para o outro não está a acontecer nada a sua vida está parada há muita passividade você tem que estar ali à espera seja lá do que for não há grandes mudanças ok está tudo muito parado na sua vida agora aquilo que ainda não é visível é a estrela portanto você está a ter uma vida normal chata em que nada acontece mas aquilo que você ainda não sabe é que eventualmente durante o mês de dezembro de 2021 você vai atingir algum género de sucesso algum género de êxito na sua vida que eu diria a nível profissional ou laboral porém também pode ser a nível pessoal se você está a procurar aqui de um novo amor este êxito este sucesso refere-se ao encontro com alguém com um novo amor e essa relação vai ter muito êxito isto é também conseguir alcançar um desejo um sonho conseguir realizar um sonho você não sabe mas eventualmente durante o mês de dezembro de 2021 você vai conseguir realizar um sonho que você sempre teve isto também pode ser por exemplo se você encontrar aqui um novo amor pode ser um estrangeiro um estrangeiro ou uma estrangeira uma pessoa estrangeira uma pessoa uma pessoa que não tem o mesmo background que você pode vir de outro país ou uma pessoa que é muito bonita porque a estrela aqui também é beleza grande beleza uma pessoa uau tipo linda homem ou mulher não importa pode até também literalmente ser uma vedeta uma estrela da televisão do cinema do youtube seja lá do que for de qualquer outro domínio seja em que domínio for esta pessoa é uma estrela agora vou dar outro exemplo até na política uma estrela seja lá em que área for não tem que ser unicamente na área do entretenimento certo portanto isto é que você nem imagina enquanto está aqui que as coisas não acontecem mas algo muito bom vai acontecer em dezembro de 2021 depois como base raiz nós temos aqui o sete de espadas é tipo sete de espadas é quando as coisas estão a acontecer em segredo outra forma de ler é quando alguém nos mente alguém nos decepciona alguém nos rouba alguma coisa mas é assim todas as cartas têm aspectos negativos e aspectos positivos mesmo as cartas que parecem negativas às vezes têm aspectos mesmo as cartas que parecem negativas têm também aspectos positivos primeira vez que esta carta me apareceu a mim que eu lembro-me quando fiz uma há muitos anos há muitos, muitos anos e não com este braço mas com outra apareceu-me o sete de espadas e o que é que eu estava a fazer? eu estava a fazer uma coisa em segredo que não estava a dizer nada a ninguém e eu não estava a fazer nada de mal eu estava a aprender uma língua estava a aprender espanhol mas não estava a dizer a ninguém que estava a aprender espanhol não é uma coisa que eu estava a manter para mim e só disse no fim e até tipo um ano ou dois depois de eu ter acabado o curso demorei três anos a fazer o curso e só no fim é que eu contei às pessoas porque queria manter aquilo em segredo e apareceu-me o sete de espadas eu não estava a fazer nada de errado eu só queria manter aquela parte da minha vida em segredo porque ninguém tinha que saber por exemplo também já não sei se já aconteceu mas há pessoas eu já ouvi muitas vezes esta história alguém que está a tirar a carta e às vezes podem estar a tirar a carta e são jovens mas também há pessoas que são mais velhas e que estão a tirar a carta de condução e mantêm isso em segredo e só dizem quando já têm a carta o sete de espadas não é necessariamente uma coisa má é manter algo em segredo por exemplo eu estou a pensar que você está isto também se eu for aqui como tema você está caladinho ou caladinha não está a dizer nada porque está a manter um segredo e qual é o segredo? o segredo pode ser possivelmente ter alcançado um sonho que você há muito tempo que tinha este sonho seja ele qual for que eu não faço ideia do que é que possa ser ou que está a ter uma relação de amor e você não conta a ninguém fica calada ou calada porque por vários motivos por um motivo é porque não quer dizer nada a ninguém ninguém tem de saber outro motivo é que pode haver aqui uma criança pode descobrir que fica grávida ou outra pessoa fica grávida outro motivo ainda que isto é interessante é que esta pessoa pode ser uma estrela uma vedeta ele ou ela pode ser conhecido por toda a gente daí que é melhor manter o segredo ok? o sete de espadas também é outra forma de ler esta carta é ser diplomático saber dizer as coisas as coisas que são difíceis sabê-las dizer de uma maneira mais suave mais sutil de uma maneira diplomática diplomacia também é representada pelo sete de espadas além da justiça também a justiça também pode ser representada porque a justiça significa estar conectado com Libra justiça significa equilíbrio não é? ser equilibrado manter ser razoável manter a razão em qualquer situação a nunca perder a Tramontana a nunca perder o autodomínio mas um dos portanto diplomacia pode estar conectado com a carta o arcano maior a justiça mas também com esta com o sete de espadas por exemplo se for você está a começar a meditar ou pela primeira vez ou aumentou aqui a sua meditação também está a manter isso em segredo também pode ser isso não é? agora o passado como é que está o presente e o futuro nós temos o dois de pentáculos no passado há relativamente pouco tempo eu diria talvez outubro, novembro houve aqui algum género de problema a nível económico alguma não problema mas uma instabilidade a nível económico se calhar você sentia que não tinha o dinheiro suficiente que era preciso ter outra forma de ler é instabilidade emocional interior houve aqui você não se sentia bem a nível não estava estável a nível interior a nível emocional então decidiu ok eu a partir de dezembro vou começar a meditar de maneira a manter-me sempre bem sempre bem seja qual for a situação que esteja a acontecer na minha vida eu vou estar sempre vou ser sempre por exemplo diplomática ou diplomática e vou encarar as coisas de maneira um bocadinho mais neutra digamos neutra agora aquilo que está na sua mente ou aquilo que você quer é o sol é sucesso isto é o que você quer você quer sucesso e alegria também você também quer alegria porque o sol também é alegria alegria contentamente satisfação total você quer sucesso você quer êxito a nível laboral mas também qualquer outro qualquer outro domínio isto também pode ser você querer um parceiro ou uma parceira romântica também pode ser isso mas isto também me diz que é alegria e contentamento você quer sentir-se bem com a sua vida você quer se sentir-se inteiro ou inteira no seu interior na parte interior na parte emocional você quer ter alegria e contentamento você quer estar satisfeito ou satisfeita com a vida que tem independentemente dela ser desta maneira ou daquela maneira isto também é como eu disse o sol sucesso a nível a nível romântico aquilo que está na sua mente é que você está a ter uma relação com alguém ou vai ter em dezembro de 2021 com alguém que toda a gente conhece com alguém que é uma estrela e você está a tentar manter isso em segredo agora a meio do mês nós temos aqui o 10 de espadas ok então 10 de espadas pode querer significar o sentimento de algo que era mau acaba algo que era muito mau acaba definitivamente algo que era doloroso acaba definitivamente e o que é que pode ser isso? algum género de instabilidade a nível económico se calhar você teve aqui uns meses de instabilidade a nível económico mas mais ou menos a meio do mês ou até a partir do dia 10 de dezembro essa instabilidade acaba ok? algo mau e doloroso acaba isto também é o sentimento de ser traído ou traída alguém disputou isto nem foi nas costas alguém o traiu ou traiu assim vou dar aqui o mesmo exemplo imagino que só ver aqui se isto acontecer depois digam se puderem se você está aqui apaixonada ou apaixonada pode ter um caso com uma com uma pessoa que é conhecida internacionalmente você pode dizer sei lá faz de conta que diz a uma pessoa diz a um amigo ou uma amiga este amigo ou amiga pode ser do signo de aquário só lua ao ascendente e esta pessoa vai contar às redes sociais vai contar ao TMZ portanto você pode sentir traída ou traída por alguém a quem deixou escapar que está a ter uma relação com esta pessoa ou com aquela pessoa por exemplo agora a próxima carta está a representá-la ou a representá-la a si temos aqui os amantes é um novo amor por exemplo também é o nascimento e a criação de uma coisa nova que pode até ser algo numa língua estrangeira ou algo no estrangeiro isto é a criação de uma coisa nova se isto não tiver nada a ver com amor é algo novo que está a ser criado e vocês têm muito entusiasmo por isto mas isto é para mim é amor é amor é aqui um novo amor depois o meio ambiente ao seu redor ou a forma como você é visto ou percepcionada pelos outros ao seu redor temos aqui o oito de paus o oito de paus é muitas mensagens se houver aqui uma nova pessoa vocês estão a trocar imensas mensagens se houver aqui uma pessoa nova isto acontece tudo muito rapidamente mas mesmo muito rapidamente esta paixão é assim isto é tipo no máximo uma semana mas é tipo quase que amor à primeira vista não é bem paixão e luxúria pelo menos à primeira vista isto também pode ser viajar de avião você pode estar a viajar de avião para ir vê-lo ou vê-la mais muitas mensagens uma mudança rápida na sua vida de amor um amor que entra rapidamente na sua vida isto tem aqui outros isto também é embora aqui não seja visível isto também são as setas da paixão isto é muita paixão não necessariamente não necessariamente amor mas muita paixão você pode ser visto ou vista como alguém que está apaixonado ou apaixonada ou alguém que está a viajar muito de repente ou alguém que de repente está a receber muitas mensagens ou este é um ambiente ao seu redor é um ambiente de muita paixão de estar constantemente a receber mensagens isto é um ambiente também de grande mudança você está a manter uma coisa em segredo porque algo que você sempre quis há muito tempo não necessariamente relacionado com o amor acontece e esta transformação é rápida é muito rápida e acontece muito rapidamente na sua vida depois medos desejos e conselho nós temos aqui o 10 de paus medo de muitas deveres e responsabilidades medo que esta coisa nova ou este sonho ou este novo amor acarrete consigo muitos deveres muitas responsabilidades e muito trabalho medo de não conseguir lidar com tudo isto por exemplo agora o desejo estou a ver aqui uma fénix o desejo é que você consiga lidar se for uma nova paixão com esta paixão ou que esta paixão não acabe desejo que esta paixão não acabe ou que esta coisa que você consegue obter este sonho que signifique uma renovação para si que signifique um novo início para si você quer que uma coisa má antiga acabe e uma coisa nova nasça e digamos que também é um conselho permita que uma coisa nova nasça na sua vida seja lá o que for depois o resultado final é o as de copas algo que nasce na sua vida algo que você que lhe dá grande satisfação a nível emocional um sonho que lhe dá grande satisfação a nível emocional eu volto por exemplo pode ser um sonho mas também pode ser esta prática de meditar que você pode até estar a manter em segredo está a ajudá-lo ou a ajudá-la a sentir-se bem emocionalmente consigo próprio ou consigo mesma e você não necessita necessariamente de outra pessoa para se sentir completa ou completa isto também pode ser se houver aqui um novo amor é um novo amor pode até começar como paixão mas evolui para amor quando a paixão acaba isto evolui para amor isto até pode ser também uma nova criancinha fica grávida outra pessoa fica grávida ou se não for nada disso seja o que for que comece é uma coisa que lhe dá satisfação emocional é uma coisa nova que lhe dá grande é algo criativo também algo que também pode ser criativo eu acho que isto é uma leitura muito positiva e pronto esta é a leitura que eu tenho para si para o mês de dezembro de 2021 e eu espero que tenham um ótimo mês um ótimo fim de ano e um ótimo 2022 ok? é tudo bye bye